Bom galera, tá eu, meu padrinho Vardip, minha madrinha Vilma e nós vamos fazer um som aqui agora. Fica legal. Essa música aqui em 1954, 55, não foi padrinho? Nós gravamos o nosso primeiro CD, né padrinho? Eu e eu junto. Não tem mais pra... Na época era vinil, né? Mas não tem mais pra vender não. Não pense, querida, que eu vou chorar Por você dizer que não quer me amar Eu já acostumei a viver e desprezar Só é invadirão, mas não a acostumar Eu nasci Com a sorte de sofrer assim Minha desventura é amar Uma criatura que pertence a outra E não gosta de mim Ai, 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 ai Só cruzando por me querer ver Ai, 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 ai Não sendo você Eu não quero mais ninguém Se você não me quer O que eu irei fazer Mas não pense, querida, que eu vou viver Eu não quero mais Porque não me convém Convém de me agradecer Não cura a paixão de ninguém Aê, ai, 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 ai Segura Então, família também Com o que eu irei fazer Com o que eu irei fazer O que eu irei fazer Se você não me quer o que eu hei de fazer Mas não me diga que eu vou beber Eu não devo mais porque não me comente Compreendi a felicidade Não cura a paixão de ninguém Não cura a paixão de ninguém